Aí por que a classe política é do jeito que é? Porque eles fazem tudo por aquilo ali... Tem teoria dos interesses privados. Teoria dos interesses privados. Os pais fundadores, os caras que criaram os Estados Unidos, eles nunca utilizaram a palavra democracia. Democracia tinha no nome da Alemanha Oriental, democracia tinha no nome da Coreia do Norte, democracia tinha no nome da China que matou mais gente do que Stalin e Hitler ao mesmo tempo. Democracia no nome normalmente é massacre e mortandade, né? Quando se fala república, se fala de um mundo onde aquelas pessoas que contribuem e votam. A maioria das pessoas que votam hoje no Brasil, eles são parasitas ou são produtores? São pessoas que contribuem mais ou que pagam mais em pouco e recebem mais? A maioria dos eleitores hoje são parasitas, né? Se você utilizar uma definição estritamente biológica de agentes dentro de uma população que consomem mais do que produzem, né? No império, pra você poder votar, você tinha que provar que você tinha terra, que você tinha produção, que você tinha skin on the game, que você tinha pele em jogo, né? Toda corrupção é de venda, separação de controle e propriedade. Dentro de uma casa, uma criança manda no dinheiro do pai e da mãe? Ele manda, a criança manda no dinheiro do pai e da mãe? Negativo. Se a criança mandar no dinheiro do pai e da mãe, e muitos mandam, né? Que a criança bunda mole, faz o que a criança pede, vira um vagabundo, não é isso? É exatamente isso que o Brasil tá vivendo. As crianças, as pessoas incapazes de se sustentar a si mesmas, mandam no dinheiro dos outros que trabalham, não é isso? Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, mais uma vez, recomendo a leitura do meu livro, Bitcoin Red Pill. Tem de graça na Amazon, tem de graça na Lei de Liberdade, bota lá, inclusive se você quiser comprar, tem de 30 conto perateado no Mercado Livre, todos os Amazon, todos os vendem aí, e se você quiser só ouvir malhando no carro, fica ouvindo. Inclusive tem um outro livro de um cara chamado Hans Hermann Roupa, que é a democracia é o Deus que falhou, que demonstra como os processos democráticos tendem a degenerar, que é o que os pais fundadores já sabiam 200 anos atrás. Qualquer sociedade, onde as pessoas não têm nenhuma skin on the game e mandam, onde não contribuem e mandam, é como um condomínio que o porteiro vota, não é isso? Um condomínio onde o porteiro vota, o porteiro vai querer sempre mais salário do porteiro, ah, mas eu vou aumentar o condomínio, foda-se, não é isso? Como é o negócio do cara que mata, que se vai matar o meu bebê, não é isso? Não sei o que pago. Foda-se, eu não pago, quero mais porteiro, quero buffet 24 horas por porteiro, eu quero cocaína por porteiro, não é isso? Eu quero, como é que chama? Garota de programa por porteiro, não é isso? Eu quero lagosta por porteiro, imagine mais porteiro pra ter os brother também pra mamar, até que o condomínio colapsa, não é isso? Isso é democracia, não é? Os pais fundadores, a Grécia Antiga, você lê Aristóteles, Platão, essa era a degeneração da república, não é? Irmão, olha só, mas já tem muita propaganda em cima disso, e as pessoas vão raciocinar assim, não, pô, mas se não for democracia, vai ter um governo autoritário, e esse governo autoritário vai fazer o que quiser comigo, é a propaganda. Aí o cara, pra ele querer, pra ele entender o que você tá falando, mano, ele precisa parar pra pensar que, na verdade, o Estado já tá fazendo tudo o que ele quer no argumento que isso é democrático. Alguém que quer o impossível, alguém que quer o impossível, só vai acreditar em mentirosos, não é isso? Alguém que quer o impossível, só vai ouvir mentirosos, e que é um pai da mentira. Diabo. Quem quer o impossível, serve o diabo. Se você não aceitar a realidade das coisas, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai, se não através de mim. Ninguém vai através dele, quem? A verdade, a natureza das coisas. Se você não aceitar como o mundo é, você não aceitou a Deus. Deus criou esse mundo, não é isso? Se você não aceitar que homem é homem, mulher é mulher, criança é criança, você tá negando a Deus, não é isso? É isso. É simples assim, não tem muita complicação. Você pode, tem camadas de teologia mais complexas e tal, que eu não compreendo, eu não sou um expert nisso, mas a mensagem que eu consegui receber do meu mestre é muito clara, é muito simples, e a maioria das pessoas na humanidade, com muito menos instrução do que a gente, conseguiram compreender isso por séculos, ou não? É isso. Esse negócio de domínio de valores femininos, de, ah, vão derrubar o canal, você tá dizendo, pra qualquer um, qualquer avô, qualquer avô, qualquer avó de nossos, qualquer pessoa de 50 anos atrás, e achar óbvio o que eu tô dizendo, que se o teste pra dar acesso ao concurso é a atribuição mínima do cargo, ela deveria ser igual pra todo mundo, independente de idade, de qualquer coisa, não é isso ou não? Não é o mínimo pro cara exercer o cargo, como é que a pessoa vai receber igual pra fazer a mesma coisa e a prova é diferente, não é isso ou não? É isso. Hoje em dia isso é uma polêmica, porque nós vivemos hoje um domínio de valores femininos, inclusive não ter honra na Constituição e ter dignidade, é uma prova disso, filosoficamente existe sociedade de dignidade e sociedade de honra, só que quando os valores femininos chegam a certo ponto, a sociedade colapsa, ela sempre aconteceu, Esparta caiu por falta de fecundidade, porque as mulheres podiam fazer o que quisessem e o marido não podia nem sequer reclamar com a mulher com três caras na cama, e o que acontece quando o cara não pode se reclamar? Em qualquer sociedade do mundo, tem dois direitos que são inversamente proporcionais, participação e controle. Se você manda na família, você não precisa sair, não é isso? Você que manda, não é? Ou não? Você tem uma sociedade que você manda, você precisa sair? Não. Pois é. Agora você tem uma sociedade que você não manda porra nenhuma, o direito mais importante não é você cair fora na hora que você quiser, não é isso? Sim. Por exemplo, uma ação, que você não manda na administração, mas você vende a porra na hora que você quiser, não é isso ou não? Concordo. É isso. O Elon Musk, ele botou mais satélites no espaço do que existia em toda a história da humanidade, não é isso? O negócio da Starlink. Vai ter internet em todos os lugares do mundo, dentro de poucos anos, já tem agora, vai ter mais ainda. O cara da Amazon, o cara do Google, já disseram que vão botar, o Elon Musk vai botar mais satélites do que ele já botou, e o cara da Amazon e do Google já estão dizendo que vão botar mais satélites do que o total, do que o total do que o Elon Musk vai botar, não é isso? É isso. O número de satélites é exponencial. Com a cobertura dessa de internet, não vai precisar mais existir dinheiro físico, dinheiro físico é liberdade. Os governos não conseguem mais arrecadar, eles não conseguem mais se endividar. Tem um negócio que chama curva de Laffer, que limita, na hora que ele aumenta o percentual, inclusive já aconteceu isso no Brasil, com o aumento de alguns percentuais de impostos, o cara arrecada menos, a arrecadação total vai ser menor no que vem do que esse ano, com mais alíquota de imposto. Tipo assim, se fosse 100% o imposto para você manter isso aqui, você não ia nem fazer o programa, não é isso ou não? Pois é. Curva de Laffer explica isso. A arrecadação vai cair. O que esses caras vão fazer para combater a erosão tributária? Inclusive essa é uma das explicações porque a polícia vai ganhar cada vez menos e concurso, a tendência é se fuder mesmo, não é isso? Servidor público, se você não for da caixa superior, pelo amor de Deus, né? Policial e juiz come na Venezuela, mas não é por causa do salário, é porque usa o cargo para comer, não é isso? Para produzir riqueza. É isso ou não? É mentira o que eu estou dizendo? Tem juiz lá ganhando 20 dólares por mês. Mas voltando, ganhando oficialmente, mas com certeza, enquanto ele tiver poder de produzir sentença, ele come, não é isso? Sim. É isso. O acesso à internet, a capacidade do Estado de retirar a informação da gente, ela só vai aumentar. Esse é o principal problema do século XX, inclusive descrito no professor Olavo no principal livro dele, o Jardim das Aflições, quem não leu, eu recomendo altamente, que é o aumento exponencial do Estado. O Estado vai tentar, é inevitável, ele não tem escolha, destruir a economia negra e cinza. Como é que ele faz isso? Acabando com o dinheiro físico e forçando todo mundo usar o Pix, que vai ser muito mais fácil, mais barato e tal. Como o Uber, olha, usa aqui de graça, depois que você entrou no cercadinho, ele fecha a porta. Exatamente, vai ser a Drex. Inclusive, o Bolsonaro avançou isso mais do que qualquer outro governante. É isso que eu ia te falar, o Pix veio... Porra, pior do que o Pix, para você ter cac, antes, antigamente, você preencheu um formulário, acabou, com o Bolsonaro, você tinha que botar a sua cara lá, você tinha que botar a digital, escravo gold, autorizar que uma cacetada de órgão público tivesse acesso a todas as informações, de tal, minha cara, para ter acesso a serviço público, nunca tinha acontecido antes de Bolsonaro, totalitarismo absurdo, e o cara ainda disse que ia reduzir o Estado, pelo amor de Deus, maior carga tributária da história. O servidor público, ele vai ver o contra-cheque dele e bota a biometria. Menos mal, porque o servidor foi uma pessoa que aceitou, não é isso ou não? O cara aceitou, mas uma pessoa que não é servidor, eu sustento a porra, eu tenho que ficar dando informação, ele tem que me dar, não é isso ou não? Verdade. Hein? É. Sim. Então, mas aí, isso é um plano assim, ou é uma evolução tecnológica? É uma evolução tecnológica inevitável. Vai acabar a moeda física no mundo, dentro dessa década, vai ser irrelevante. Se tiver, vai ser coisa de como a gente usa de moeda hoje. E na hora que chegar nesse ponto, não precisa mais ninguém subir o morro. Mas olha só, hoje, o camarada que joga no jogo do bicho, ele já não usa dinheiro também. Pois é, pois é. Até o bicho aceita a maquininha de cartão em Pix. E aí? É a parte da de graça para entrar, não é isso? E aí? É só a cabecinha. Ele está deixando entrar, não está? Ele está deixando e está todo mundo usando, não é isso? Pois é. O camarada que vende droga na Zona Sul, na área nobre, ele aceita Pix. Pois é. Pois é, mas na hora de comprar a escama, na hora de comprar a escama, ele não usa o Pix, não é isso? Inclusive, o pessoal que foi recebido por Dino lá, eram as duas mulheres que faziam lavagem de dinheiro para o tráfico, não é isso? As damas do tráfico, que foram recebidas por Dino lá, eram as duas mulheres que eram as principais lavadoras de dinheiro do tráfico, não é isso? Pois é. Existe toda uma organização de lavagem de dinheiro para o cara que compra a liça no Pix, agora o cara que paga a escama sem cash, não é isso? Sim. Pois é. Mas aí o governo está esperando para pegar ele pela movimentação financeira. Pois é. Toda a economia... Mas vai pegar o tráfico também? Vai forçar o tráfico a não usar dinheiro físico. Jedel, quando acabar o dinheiro físico, o cara como Jedel, não sei se você sabe aqui na Bahia, o cara tem um apartamento, é isso. Com dólar, com euro, com 52 milhares, mais não sei quantos milhões de dólares, euro da porra toda. Quando acabar o dinheiro físico, o cara vai comprar voto no Pix? Você vai ter a evidência de cada compra. Então, mas se o cara já está comprando a cocaína e jogando no bicho... Mas se comprar a cocaína no Pix, não tem problema nenhum. Inclusive, ele pode provar que ele é usuário. É, e o Estado apoia isso. Para ele, ele é bom. Para ele, é comprar a peteca, não comprar a escama. Não entende o que eu estou dizendo. Entendo. Não há carga para traficar. Se você provar que eu paguei X, eu paguei X, não sei quantas vezes aqui, não é isso? Ele não safa o cara ou não? Acredito que sim. Pois é, não, eu comprei aqui, eu compro direto aqui, eu comprei três peteca toda semana aqui na mão de não sei quem, não é isso aqui? Agora, a escama, volta a conversa. Tanto é que tinham as damas do tráfico que foram recebidas lá no Ministério, não é isso? Não foi para o Flávio Dino, foi para o gabinete do cara, não é isso ou não? que agora vai ser nosso ministro do STF, né? Pois é. E será que é bom para o país? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim para o país? Não sei. Quem utilizar a tecnologia vai se beneficiar primeiro, né? Isso como qualquer tecnologia, com uma energia elétrica, com uma internet. Quem adotar primeiro e de maneira melhor vai utilizar isso de maneira mais eficiente. Existem, na sociedade, nos últimos cinco mil anos, se existe uma pequena elite com poder, ou se o poder é descentralizado às massas. Depende de qual arma é dominante, não é isso? Na época do Egito Antigo, na época da Idade do Bronze, um conjunto pequeno de pessoas tinha um poder gigante. Para você pegar um cara e botar uma armadura e botar um cavalo, era o dinheiro de séculos de salário de um escravo. Então, pouquíssimas pessoas tinham condições, tinham dinheiro para ter um cavaleiro, um arqueiro, dentro de um cavalo, que ia meter flecha e sair correndo. Com Roma, começou a ter aço, começou a ter ferro e aí a infantaria começou a ter vantagem. Por isso que existia a República Romana, porque era mais vantagem financeiramente você armar mais pessoas com arma mais barata. O que se inverteu na Idade Média, um cavaleiro medieval conseguia derrubar um monte de caras e era mais vantagem financeiramente você armar um cavaleiro. Houve novamente concentração de poder na mão de poucos. A concentração de poder na mão de poucos acabou com as armas de fogo e os arques e flechas e novamente está voltando ao século XX com as armas de destruição em massa e tal. A história do poder é a história das armas, de qual arma é dominante para você fazer um confronto em larga escala. A história das guerras é a história das armas e a história das finanças. Qualquer guerra ela é financeira. Quem consegue mais recursos e aplica esse recurso melhor vence a guerra, não é isso? Todos os recursos, gente, arma, tempo, não é isso? Uhum. Quem vai utilizar a tecnologia melhor eu não sei. Agora, a situação é essa. O tráfico de drogas não vai continuar utilizando dinheiro físico, ninguém vai usar, não vai existir dinheiro físico, a guerra é o dinheiro, é real. As pessoas não vão mais ter como comprar, comprar, como é que chama? Fazer negócios informais com PIX, com DREX e o uso de dinheiro físico está acabando, a gente está vendo, a maioria tem gente aí que tem dois anos que não usa dinheiro físico e é tudo PIX e cartão, não é isso ou não? Pois é. Esse movimento já começa no cartão, né? Pois é. E agora é com PIX. E PIX acabou. Porque o PIX é mais fácil e não paga a taxa. humanidade hoje, mais do que nunca, é informação. Ele quer seu Big Data, bicho, ele não quer seu dinheiro não, seu dinheiro já é dele. Verdade. A senhoriagem, o dinheiro, seu real na conta já rende para eles mais de 20% ao ano porque eles imprimem mais real e te lirui. Ele não quer, porra. Só de você ter real, você já está financiando eles. Sim. E se você é trabalhador, tem um FGTS que... Ah, nisso se fala. Meu saldo em real é menos de 200 mil. A maioria do nosso... O problema, inclusive, o crack do serviço público não é o crack. O crack do serviço público é o consignado e a PJ. E a PJ, ter filho com um monte de mulher. Academia de polícia, rapaz, 20% da galera da minha academia estava grávida já. Teve filho no primeiro ano, não é isso? O cara passou no concurso, meu irmão beijou, é engravida, não é isso? É mentira o que eu estou dizendo? Não. Hein? É isso. O crack do serviço público é pensão judicial e como é? Consignado. Tem um consignado. Inclusive, eu pago 1,39%. Se alguém quiser me emprestar dinheiro abaixo disso, eu até boto colateral e a gente conversa. Eu tenho saldo negativo em real. Eu acho que o real se alguém quiser dar uma olhada lá, olha aí o Bitcoin real, o gráfico, se eu perdi dinheiro, eu ganhei esse ano. Fiz meu consignado em janeiro. Tu fez o consignado e botei em Bitcoin? Foi. Porra, mano. E aí tu está com saldo negativo, está devendo? Estou devendo. E aí o governo quiser pegar teu dinheiro, como é que ele faz? Eu não sei. Ele vai ter um grande problema, não é isso? Ele vai ter que me torturar até a morte e ver se eu faço a boca dura. Se eu fizer a boca dura, meu irmão, ele só vai tomar minha roupa, não é isso ou não? Então, mas aí ele vai pegar teu carro. Eu não tenho carro, eu não tenho carro, eu vendi meu carro em 2015. Eu não tenho casa. E o que tu fez com o dinheiro do carro? Foi Bitcoin. Foi 3.500 conto que virou 1 milhão, não é isso? Agora caiu, está 600 conto, não é isso? Eu recomendo as pessoas fazer a mesma coisa, tirar o país do seu dinheiro. E a casa? Tire o país do seu dinheiro. Eu nunca tive casa, eu nunca tive imóveis. O seu imóvel não é seu? O cara chega aí, dá uma canetada e triplica a porra do imposto ou a mulher diz... Agora não tem uma proposta de lei dos bolsonaristas, de todos os bens do cara ser agressor de mulher? Tem isso ou não tem? Moro, Mourão, esses caras tudo não apoiaram essa desgraça? Eu vou ter casa pra mulher dizer que eu gritei com ela e perdi a casa? Hein? Que porra é essa? Um juiz qualquer, uma mulher bilionária, a dona das pernambucanas, perdeu bilhão porque disseram que a filha da empregada era filha afetiva dela, o cara ficou com 100% do patrimônio da mulher, eu que não sou ninguém vou conseguir vencer essa justiça feminista? É melhor eu sair do jogo, não é isso? Eu vou disputar o jogo que não tem como ganhar? É sair do jogo, não é isso ou não? Sim. Inclusive, tem um movimento aí migital, né? Que os caras deixando de ter mulher, os caras desistindo de ter relacionamento com mulher por causa disso, né? Eu não vou desistir de ter relacionamento com mulher, eu quero ter filho, eu quero tudo isso, agora eu não vou ser otário também, não é isso ou não? Hein? Mas o polícia é garanhão, porra, ele tem um monte de mulher, ele é malandro. Pois é, mas se ele tiver imóvel e botar a mulher dentro ele perdeu, não é isso? É. E aí, se a mulher dele já tiver filho? Se a mulher com filho de dois, três anos acusar o cara de ser pedófilo, dizer ele tá mamando, botou o guri pra mamar. Como é que prova que não? E você, se uma irmã sua chegar pra você chorando na casa do seu pai e da sua mãe, sua mãe chegar pra você e dizer seja homem, faça alguma coisa, ele botou o seu sobrinho pra mamar. Rapaz, você não quer saber de conversa mesmo, você não quer saber de... Pois é. E pra tua justiça é o câncer. Pois é, pois é, exatamente, a mulher tá de boa, vai dizer não, rapaz, pois é...